Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Morrer de saudade, pra variar, tá? Espero que vocês estejam bem, de coração. E hoje nós vamos falar sobre um movimento muito colorido, muito alegre, muito lindo, como vocês, tá? Cubismo! Cubismo, onde nós vamos entrar aí como Picasso, o pai do cubismo, considerado o pai do cubismo, e aí nós vamos falar muito, vocês vão ver muitas obras lindas, certo? Este conceito de cubismo, ele vem de encontro, historicamente, a origem na obra de Cezanne se criou com uma obra de Paul Cezanne, pois pra ele a pintura deveria tratar-se de formas da natureza, como se fossem cenas, cones, esferas, cilindros, tá? Entretanto, o cubismo foi um mais longo do que Cezanne, mais longe, mas muito mais longe do que Cezanne imaginava. Passaram a representar os objetos como toda a sua parte no mesmo plano, certo? Então, neste contexto, a figura mudou completamente a estratégia de pintar naquela época, tá? Picasso e o cubismo, certo? Por quê? Picasso, se inspirando, era grande amigo de Cezanne, eles eram muito amigos, vocês não estão entendendo, e aí, vendo as pinturas de Cezanne, ele se inspira e cria o seu próprio estilo, por isso ele é considerado o pai do cubismo, certo? Sendo o pai do cubismo, a arte de pintar composições novas, com elementos tomados de empréstimos, não da realidade, da visão, mas da realidade da nossa consciência. Quer dizer, eu vejo aquilo que eu quero, a imagem não me mostra, não está claro para ninguém o que está ali na pintura, certo? Mas eu vejo aquilo que eu quero, então, a imagem está na consciência de quem vê, na reflexão daquilo que eu quero, certo? Então, nós vamos lá, seguindo para os conceitos do cubismo. Trata-se de forma, trata, tratava-se as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando as partes de um objeto no mesmo plano. A representação do mundo passava a não ter nenhum sentido, nenhum compromisso com a aparência real das coisas. Quer dizer, é por isso que eu coloquei. A nossa imaginação vai refletir no conceito daquilo que eu quero, daquilo que eu quero ver, certo? Então, não tinha nenhuma aparência com a realidade, daquilo que a gente, que do real das coisas. Influência de Paul Cezanne. Cezanne foi o primeiro a criar imagens de natureza através do cilindro, cilindro, cones, esferas e cubos, quebrando barreira da perspectiva, criando formas simples através de manchas geométricas da cor. Este, Paul Cezanne. Tudo bem? E aí a gente dá a sequência de algumas imagens dele, do estilo de pintura dele que inspirou Picasso. As primeiras imagens, as três primeiras imagens, é o estilo do cilindro, do cone, que as partes cilíndricas de cones, que foram as frutas produzidas aí nas pinturas embaixo, que são belíssimas, que eu amo, que eu acho belíssimas. E aí as primeiras são conduzidas dentro dos primeiros passos para o que nós estamos falando hoje do cubismo, certo? Só para vocês entenderem. Influência das máscaras africanas. Nas pinturas de quem? Nada menos do que o pai do cubismo, Pablo Picasso. Influência das máscaras africanas. O rosto, os olhos, o nariz alongado, estilizados. Tons de peles mais escuras são a reflexão das obras de Picasso em função dessas máscaras aí. Máscaras africanas. Onde ele foi a uma exposição em Paris, estava tendo uma exposição de objetos africanos, e ele ficou encantado. E aí, então, ele se inspira. Aqui nós temos as moças de Avelon, essa primeira pintura aqui meio rosada. A imagem de Pablo Picasso central, o autorretrato dele dentro do cubismo, com a máscara ao lado, aquele narizão, estilizando as máscaras africanas. E aqui o retrato, a máscara e a reflexão dele com o rosto das moças pintadas na tela. Tudo bem? Ficou bem claro aí, né? O estilo de máscara que ele utiliza para fazer a pintura. Certo? Então, são aí de onde ele se inspirou para fazer a pintura. Tudo bem? E aí, então, a gente vem com o que diz ser a primeira pintura de Pablo Picasso. Dizem que ele tinha 14 anos quando ele pintou essa menina aqui. Ela não é conhecida, não era conhecida. Era conhecida apenas da família e serviu de modelo para que ele a pintasse. Então, dizem que essa tela foi a primeira tela de Pablo Picasso. Tudo bem? E aqui, esta obra, aos 15 anos, ele representa esta pessoa doente. Tá? E, olha lá, ele recebe medalha por essa obra. E a representação do médico aqui, dizem que ele se inspirou no pai dele para fazer o personagem do médico aqui. Então, aos 15 anos, ele pintou esta obra. Belíssima, linda, eu acho. Recebeu medalhas por esta obra. Honrosa. E também, ele participou, mas eu vou fazer o meu trabalho, mas eu vou fazer o meu trabalho em 1997 com esta obra. E ganhou um ganho de ouro. E também, eu vou fazer o meu trabalho com esta obra aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, são algumas releituras que Picasso produzia também. Ele não era, ele não a criava apenas, ele também se inspirava em obras de outros artistas para fazer as suas. Aqui, nós temos uma das releituras produzidas por ele. Aqui, nesta próxima, nós temos outra releitura produzida por ele, que é uma de Eduardo Manet e a outra de Pablo Picasso. Por isso, esta obra foi a que inspirou o período do romantismo, porque ela foi exposta, ele a levou com mais outras para a exposição no Salão Real. Só que, como ela foi recusada, ela foi uma das mais criticadas no Salão dos Recusados, que foi um salão criado à parte para que quem não estivesse dentro dos padrões do Salão Nobre, que pudesse expor as suas obras no Salão, que ficou conhecido como Salão dos Excluídos, ou Recusados. Então, esta obra de Monet, do Ard Manet, ela foi recusada e foi para o Salão dos Recusados. E ela teve muitas críticas em função da mulher no outro, não estavam representando nenhuma deusa. E o homem vestido aqui, de trajes normais, então, isso para eles era o cúmulo. No entanto, ela foi referência no período realista, no realismo, e ele foi considerado o pai do realismo, justamente por uma obra como esta. E Pablo Picasso, então, fez a sua auto-releitura da obra. E dentro do cubismo, ele se divide em dois, o analítico e o sintético. Tudo bem? Sim. O analítico, formas como estas aqui, dessa tela aqui, cores neutras e austeras, bem tranquilas, suaves, simultaneidades de ângulos, várias imagens ao mesmo tempo. Então, essa junção de formas, trazendo a perspectiva de um desenho, mas que, na verdade, os nossos olhos precisam procurar muito para encontrar o homem aqui. Fragmentação de formas extremas, que possibilita o reconhecimento, não possibilitando o reconhecimento imediato da figura, mas a gente consegue chegar a um ponto do que seja. Então, a gente não consegue. E aqui também é uma outra obra do cubismo analítico. Aqui nós já temos os sintéticos, já são cores mais tranquilas, cores mais alegres, porém não muito. Pode perceber que a gente quase reconhece a imagem, mas ainda precisa de um pouquinho de análise, certo? Por isso chama-se cubismo, formas geométricas, cubismo sintético, reintrodução da cor, assemblagem, uma coisa mais leve, reação acessiva a fragmentos de objetos. Então, a gente tem ali o que seja, a gente considera ser uma cuia, uma travessa, um objeto de cozinha, vamos dizer assim. E procurou tomar as figuras novamente reconhecíveis. Então, nesse suporte aqui, é o que eu coloquei, né? Então, as imagens, ela começa a trazer a figura novamente, tá? Então, nós temos aqui, ó, aqui do lado, né? O homem tocando violão, ou violino, ou violão. As letras de música, as partituras. Então, o analítico, a gente começa a entender que imagem é essa. Mas sempre. Formas geométricas. Sempre. Então, ao lado aqui, o senhor, dá para perceber que ele é um senhor imponente, trágico e tudo mais, né? E a gente consegue analisar ali o rosto, forma-se a rosto assim, austero, mas é uma figura de um homem. Então, está claríssimo. Este é o analítico, certo? E aqui tem obra de Tarsila, obra de Picasso. Então, são várias imagens para vocês entenderem o que é o alcoolismo analítico. E aí, nós chegamos nas fases de Picasso. Picasso teve duas fases. A fase azul e a fase rosa. A fase azul é a morte de um grande amigo dele, tá? Quando o amigo dele veio, ele ficou extremamente triste, porque foi uma pessoa que o ajudou muito em Paris. Então, o Casagema, ou este amigo dele, quando ele faleceu, ele ficou muito triste, muito triste. E ela se inicia em 1900, vai até 1904. Então, ele ficou quatro anos aí bem triste. Depressão, mas sim, dá para perceber pelas obras. Muito triste mesmo. E aqui, nessa obra, é o enterro de Casagema, tá? Fases melancólicas em tons azuis, né? E meio esverdeado, como vocês percebem aqui na imagem, são os tons que levam a... e que se classificam como temas de fase azul de Picasso. Então, vocês percebem pessoas tristes, melancólicas, magras, uma que eu acho extremamente... que realmente remete a esse tema, a tristeza, a angústia que eu estava se sentindo, é este senhor que está aqui na segunda imagem aqui, à minha esquerda, que está com o violão na mão. Então, todas as imagens refletem muita tristeza, mas esta... esta... esta é... é difícil, tá? E aí, nós chegamos na fase rosa, tudo bem? Fase rosa. na fase rosa de Picasso, forma abstrata, né? Uma bela marca, né? Tradicional. Esta foi a primeira... a primeira tela, vamos dizer, que ele pinta, que... que termina, né? É o, vamos dizer, o difusor da fase azul, que ele sai dessa depressão. Então, esta é a primeira tela que ele já pinta sem essa perspectiva de tristeza, de melancolia, tá? E aí, na fase rosa, esta... esta... esta marca, ela fica bem... bem marcada, né? Pelos tons, pela alegria do rosto da criança brincando com a bola ali. Então, eu acho, assim, uma bola, uma tela, muito legal. E aqui eu tenho duas imagens, duas telas. A primeira tela é do primeiro filho dele que ressalta, né? Como ele sabia desenhar, como a reflexão de todos os movimentos da criança na tela, que eu acho impressionante o olhar, né? É verdadeiro, aquela coisa... Ah! Um bebê, assim, que dá vontade de pegar no colo, lindo. lindo, lindo, lindo. E a segunda é da filha dele, Maia. Esta imagem, ele já refletia de que ele já não sabia mais desenhar como criança, que ele precisava pensar como criança para reproduzir o desenho como criança. Então, ele tinha que reaprender a desenhar como criança. Quando criança, você quer desenhar perfeito. E quando adulto, você quer desenhar como criança. criança, tá? Então, Picasso, ainda assombrado, né? Um pouco pela guerra e pelas consequências, né? Dessa incapaz de recuperar a infância, ele trabalha em tons mais leves, mais tranquilos, como as imagens que vocês veem aqui e o encantamento dele pelo circo. Que vocês podem observar que tem personagens do Alecrim, vários personagens aqui que o inspiram nessas pinturas quando ele conhece o circo. Então, foi a fase feliz, a fase alegre da vida dele, onde mudou completamente. Então, são obras fascinantes. e aqui eu tenho algumas imagens que podemos dizer que são as mulheres de Picasso, tá? Picasso, irreverente, despojado. Dizem que ele foi casado duas vezes no papel, assim, mas ele teve seis mulheres, tá? E aqui são as mulheres de Picasso, a representação das mulheres de Picasso. Cada mulher, cada autorretrato desse, é a representação das mulheres que passaram por sua vida. As duas mais famosas é essa aqui, essa grande aqui, né? A mulher que chora, que é estranha, mas quando a gente olha para ela, a gente percebe que realmente ela está chorando, né? E a segunda das mulheres mais famosas dela é essas duas, elas são grandes e aí eu cortei só para deixar aqui para vocês perceberem que é essa a maior tela aqui da da minha tela, certo? Então, é uma imagem linda, é uma pintura belíssima. Aqui eu tenho também algumas esculturas de Picasso. para vocês entenderem, esculturas cubistas basta olhar para essas telas. Nas imagens da tela, nas pinturas, o que reflete é o narigão, né? A forma exagerada do nariz, o rosto oval, né? Com tudo. Então, dentro das esculturas, elas se encontram basicamente assim também, né? É uma reflexão daquilo exagero, certo? Mas, repassa também essa reflexão do cubismo. Tudo bem? E aqui eu tenho o que podemos chamar de ateliê de Picasso. Uma das obras mais famosas dele, né? Estão refletidas aqui. Por que que eu quis colocar essa imagem? Para vocês perceberem que ele não pintava telas apenas, ele não fazia esculturas só. Ele pintava telas, ele fazia esculturas, ele fazia, ele pintava porcelanas, então, ele era eclético, ele tinha várias, ele fazia, produzia várias coisas, tá? Dizem até que ele era hiperativo, tá? Então, nessa imagem, a gente pode observar o tanto que ele produzia de coisas diferentes. Ao mesmo tempo que ele estava pintando a cerâmica, o vaso aqui, ele estava lá pintando a tela, ele estava produzindo as pinturas nos seus pratos, então, ele sempre estava fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por isso que eu coloquei essa imagem aí, tudo bem? E aí nós vamos para a próxima, próxima historinha de Pablo Picasso. Esta é uma história triste, muito triste, são imagens tristes de guerra, onde a Alemanha bombardeia uma cidade da Espanha chamada Guernica, tá? Como Picasso, ele é espanhol, o prefeito dessa cidade de Guernica, lá da Espanha, vai até a França e pede para que Picasso pinte uma obra, que ele era muito famoso, para que ele pintasse uma tela, para que ele leiloasse a tela, que vendia-se caríssimas telas de Picasso, né? Então, para que ele leiloasse e conseguisse recuperar a cidade. E aí, então, Pablo Picasso, irreverente, para vocês terem uma ideia, personagens importantes da cidade chegavam para ele, para ele pintar uma tela, e quando Picasso, um desses personagens importantes, chegou para ele e pediu para que ele pintasse uma tela, e ele perguntou como, o que ele queria que ele pintasse, ele falou qualquer coisa, eu preciso ter uma tela sua na minha sala, aí Picasso então pintou a tela, escreveu, pintou toda a colorida tela, e escreveu o nome dele bem grande, quando essa pessoa foi buscar a tela, que encomendou, mas, o que é isso, ele falou, você não quer ter o meu nome na sua sala, aí está, o meu nome na sua sala, bom, voltando à história triste da guerra de Guernica, Picasso então produziu um grande painel, uma grande tela, um verdadeiro mural, mais de seis metros de comprimento, e chamada-se Guernica, nós vamos comentar agora, uma obra gigante, enorme de Pablo Picasso, uma das referências, né, em termos de história, em termos de guerra, porque esta, a Guernica, imagem a qual vocês estão vendo, ela fala exatamente sobre guerra, uma cidadezinha chamada Guernica, na Espanha, ela foi verbadeada pela Alemanha, e aí foi praticamente destruída, vocês viram as imagens atrás, e o prefeito, né, sem recursos, sem como reconstruir a cidade, ele vai até Guernica, até a França, e pede para Picasso, que já é um pintor extremamente famoso na Europa, na Europa toda, principalmente na França, ele pede para que ele pinte uma obra, uma tela, para que ele consiga recuperar a cidade, de Guernica, ele iria fazer um leilão, de alguma forma, vender a tela e recuperar a cidade de Guernica, então, é uma obra que a gente olha, a gente se espanta, a gente assusta, porque ela fala, basicamente, ela mostra essa questão da guerra, tá, então, nós temos alguns ícones aqui, né, o touro, como vem revelando um pouco da cultura da Espanha, né, as touradas, nós temos a mãe aqui no cantinho segurando o bebê no colo, que é uma referência que Picasso fez, a Pietá de Michelangelo, né, lá, o renascentista que a gente já viu, então, uma mãe segurando desesperada o bebê no colo, né, então, é essa a aflição dela, nesse contexto histórico aqui, de guerra, de perder o seu próprio filho, né, e nós temos a luz, a esperança ainda, né, sobre as pessoas que a vela significa está se esvaindo, está acabando, né, então, dentro deste contexto de guerra, de pessoas desesperadas que perderam, que perderam membros, que estão ali sangrando, pedindo por socorro, que não vem, né, então, o homem parece até aqui no cantinho, fugindo, pedindo socorro, pegando fogo, né, saindo desse, desse terror, desse horror, desculpa, que é a guerra, então, todo esse contexto histórico da guerra está dentro desta tela, tá, uma pessoa que parece que está saindo do prédio lá, observando toda aquela agonia, aquela agitação, né, que acontece dentro desses padrões em que dentro, mesmo dentro do cubismo, Picasso mostra com tanta maestras, né, então, a gente percebe a agonia das pessoas, a agonia do cavalo ali, agonizando, né, com a morte, então, toda essa perspectiva de guerra vem de encontro a esta imagem. essa tela, por exemplo, encomendada, ela ficou muito tempo no museu na França, e em 81, Picasso a pintou em 37, ele levou um mês e meio para fazer essa pintura, e desse período, né, de 37 a 39, estava acontecendo muitas revoluções espanholas, a segunda guerra mundial ali, praticamente batendo na porta, então, tudo isso fez com que esta obra fosse símbolo de, contra essas violências e principalmente contra a guerra, tá, em 81, ela passa em uma exposição geral para praticamente todos os museus, né, inclusive esteve aqui no Brasil também, expondo esta obra contra a violência, contra a guerra, e o Picasso, o governo da Espanha reivindicando, né, a obra, ele não permitiu que fosse para para a Espanha enquanto tivesse um poder, uma ditadura no governo. Obrigada.